Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que a cantora Annie Matos desligou da banda Boteco das Amigas Venha entender este caso logo após a vinheta que quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes do meu dia ao vídeo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui Quase todos os dias está tendo vídeo novo aqui no canal, então por isso que é muito bom você se inscrever E ativar o sininho de notificações porque você não vai perder nada Pois é, a cantora Annie Matos usou suas redes sociais, mas precisamente seu Instagram Para avisar todos os fãs, seguidores e contratantes que ela não vai fazer mais parte da banda Boteco das Amigas Vale a pena ressaltar que Annie Matos dividiu o vocal da banda com a cantora Tamara Novaes E algumas pessoas começaram a falar algumas coisas que estava rolando uma certa treta entre elas duas Porque Annie Matos ao fazer o pronunciamento da sua série na banda, ela não citou o nome de Tamara Vocês vão ver este vídeo e posteriormente vamos voltar para falar mais um pouco sobre o assunto, vamos ver Oi meus amores, boa noite, como vocês estão? Estou passando aqui para falar com vocês algo muito importante, também especial Tenho uma notícia para dar a vocês, que é uma notícia que é um pouco triste Pois é o final de um ciclo na minha vida Porém, eu acredito que a vida é feita de ciclos E hoje eu encerro o ciclo Animatos do Teco das Amigas E com muita, muita, muita gratidão em meu coração A palavra que define esse vídeo é gratidão Gratidão a vocês, a vocês que me acompanham Gratidão a cada fã, a cada fã clube A todo mundo da minha família, aos meus amigos Sempre acreditaram em mim, que sempre me apoiaram E eu quero dizer que foi uma história linda, uma história cheia de momentos bons De momentos difíceis, porque eles são importantes São nos momentos difíceis que a gente aprende E eu estou muito feliz e muito grata por tudo que aconteceu em minha vida Durante um tempo atrás, eu tomei essa decisão Uma decisão muito bem pensada e também conversada Como vocês sabem, hoje eu vivo o meu momento mãe Eu tenho meu filho aí e tá sendo incrível compartilhar a minha vida com alguém que nasceu de mim Esse momento família E eu pensei muito, depois também convencei com os empresários do Teco das Amigas Que estão aí na frente, à frente da banda E essa decisão foi muito aceitada Eles receberam com muito carinho E isso me deixa feliz Sair do Teco das Amigas da maneira que eu estou saindo É o que me deixa feliz E o que me faz, todos os dias, continuar a minha história A história de animados No caminho, conheci muita gente especial Quero agradecer aos meus colegas músicos Produtores Rodes Todo mundo que nos acompanhava nessa estrada Que faziam do Boteco das Amigas Esse boteco que vocês conhecem E que vocês adivinham demais Demais, demais, demais A cada um de vocês Muito obrigada Aprendi muito com cada um Muito, muito Recebi nos últimos dias Muitas mensagens Muita gente me perguntando E assim, essa notícia não foi passada pra vocês antes Por um só motivo Na conversa que eu tive com o César, Márcio Eles me pediram pra que esperasse um pouco Pra quando tudo se acalmasse A gente tá passando por uma pandemia A banda tava totalmente parada Estamos aí num momento super difícil Pra quem vive de eventos Pra quem vive de música E realmente não foi fácil Foi um baixo pra todas as bandas E por isso que não foi dito antes aqui Porque o meu respeito por cada um de vocês Ele é imenso E jamais eu deixaria de compartilhar com vocês Essa notícia A minha história na música Ela não acaba aqui Eu amo cantar Sei que o palco também é o meu lugar E a todos vocês Muito amor Muita luz Eu quero agradecer imensamente O carinho de sempre E desejo ao Boteco das Amigas Tudo de mais lindo Eu tenho certeza que o Boteco Ainda tem uma história linda pela frente É isso que eu desejo sempre Sempre, 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 sempre A Cash Produções A César Oliveira A todos os músicos Que estiveram aí junto comigo Nesse caminho Admiro demais, gente Todos os músicos Que estiveram comigo Vocês não tem noção Do tanto de talento Que tem aqui nessa cidade Muito obrigada E um grande beijo No coração de cada um de vocês Um abraço bem forte De Animatos Pois é, rapaziada Lembro de vocês Que nós do canal Emerson Weasley Não temos nada contra ninguém Só estamos fazendo nosso trabalho Que é passar as informações Para vocês E como vocês puderam ver Nesse vídeo aí Animatos Em nenhum momento Ela falou o nome de Tamara Novaes Foi aí que as pessoas Começaram a perceber Que poderia sim Existir uma suposta treta Entre elas duas Mas nenhuma das duas Vieram ao público Falar que está existindo alguma coisa Como vocês viram aí Em Animatos Em todo momento Agradecendo ao público Que acompanhou ela Até aqui E com certeza Ela vai vir com um novo projeto Agora resta saber Se esse projeto Vai ser em carreira solo Ou esse projeto Vai ser em alguma banda Eu, Emerson Só desejo a N Muito sucesso para ela Que Deus possa abençoar Grandemente a carreira dela E cara Ela canta muito E com certeza A Bahia O Nordeste E o Brasil Está esperando conhecer Mais um pouco Desse talento dela Mas enfim Deixe aqui nos comentários O que foi que vocês acharam Da saída dela Pois o seu comentário Ele é muito importante Gente Se você gostaria de obter Um conteúdo Do esse Só me segue No meu Instagram Que é Arroba Emerson E islay lá O posto notícias Quase praticamente Todos os dias Muito obrigado E até o próximo O que foi que vocês acharam O que foi que vocês acharam